E aí galera aqui JC Otaku, sejam bem-vindos mais de novo aqui no canal e hoje estamos com um remake de um desenho de inscritos, eu postei um semana passada que eu também fiz na sexta-feira, na quinta-feira que é um dia antes de postar o vídeo da semana passada, eu escolhi dois desenhos para refazer e lá eu pedi para vocês escolherem qual de vocês fazer primeiro, vocês escolheram até o desenho do dub. E eu fiz e até postei, só que eu fiquei, como tinha vontade de desenhar esse por algum motivo? E eu na real, eu vou ser sincero até esqueci, até esqueci de refazê-lo, só que hoje eu estava no WhatsApp e o dono dessa arte, ele meio que postou lá, pediu para algum escritor refazer, me viu na ideia refazer esse personagem que eu queria refazê-lo antes e tinha me esquecido. Então, eu, nossa, foi o melhor que aconteceu no meu dia, então eu tive a vontade de refazer esse desenho, eu fiz fazer, eu fiz refazer ele com muita garra, com muita para ficar, a make perfeita, eu fui bem perfeita nesse desenho. Eu meio que, acho que eu coloquei todas as minhas habilidades, mas no 2D. Eu não quis colocar nenhum cenário tão incrível, eu fiz algo bem simples, mas o que também queria trazer a simplicidade do desenho. Eu vou dar parabéns ao, ao, ao escrito que fez, o original, que foi bem legal, o personagem bem criativo, então eu não queria muito tirar a criatividade do personagem, colocando um fundo lá todo maneiro. Eu queria só um fundo simples, com a sombra, a iluminação, tudo bonitinho. Mas o personagem eu quis mesmo, deixar bem no meu estilo mesmo de anime, no meu padrão de desenho que eu faço. Então, eu espero que vocês tenham gostado do resultado, galera. Eu tenho outros planos pra hoje, mas, por causa desse acontecimento, eu resolvi postar esse remake, que realmente ficou muito, muito top. Vocês vão, com certeza, vocês acham que vocês vão gostar no final. Então, galera, não esqueçam de assistir o vídeo até o final, e se possível, compartilhar. E caso você queira me mandar a sua arte pra me refazer, manda lá no grupo do WhatsApp, tá tudo aí na descrição. E discorde. Então, galera, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.